Eu queria saber daqui, da plateia, alguém gostaria de subir aqui no palco hoje, levanta a mão, olha só, puta que pariu, velho. Mas vamos bater um papo, ó, vocês vão eleger. Qual é o seu nome? Guilherme. Vamos entender quem é Guilherme. Guilherme, quantos anos você tem? Dezoito. O que você faz da vida, Guilherme? Você é desenvolvedor de software. Não sei o que é isso, mas muito interessante. Por que seria interessante eu entrar nas suas redes sociais? É mongo. Temos o mongolão. Você, qual é o seu nome? Matheus. Você faz o que da vida, Matheus? Estudante. Do quê? Sistema de informação, você é o cara do TI. Tá, temos o nerd. Tem mais alguém? Caralho, o cara levantou lá. Fala aí, gordo. Qual é o seu nome? Bruno, quantos anos você tem, Bruno? Não, vamos botar 25 pra baixo. Vai, Bruno. Você já passou da idade, querido. Vamos arrumar um emprego. Você, qual é o seu nome? Porra, fala sério. Laiane? O que você tem nas suas redes que pode ser interessante? Sua avó? Você quer matar uma senhora? Eu entendi. Sua avó fica acordada essa hora? Fumando derby? Quem é que é sua avó? Tá no bingo? Que porra é essa? Tá, tem a avó. Pronto. A neta. Não, temos três aqui já, gente. Senhoras e senhores, palmas pra neta. Tá? Senhoras e senhores, palmas pro nerd. Senhoras e senhores, palmas pro Mongo. Senhoras e senhores. Quem tá do lado de fora, tá pensando, caralho, congresso da MBL? Então, senhoras e senhores, palmas pro nosso Mongo da Semana. Vem pra cá. Você pode sentar, por favor, querido? Vambora. Tô bem? Como é que você tá? Você tá bem? De boa. Boa. Charlie Brown? Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom, né? Nome? Guilherme. Guilherme. Idade? 18. 18. Você trabalha com quem mesmo? Sou desenvolvedor de sistema. Desenvolvedor de sistema. Mas o que é o seu trabalho? Me explica. O que você faz? Você acorda a que horas? A hora que eu... Não tem muito horário, não. É flexível. Às vezes às 11, às vezes às 9, às às 10. O que você faz no seu trabalho? Basicamente eu faço sistema e também faço automação. O que porra é sistema? A galera não tem... Você cria o comunismo, o que você faz? Eu faço sistema. O que é sistema? Vai ter capitalismo hoje, galera. Vamos lá. Sistema de gestão pra empresa, né? Pra eles terem controle de cliente, enfim. Quer dizer, a empresa tá nas suas mãos? De mim, de mais uns 20. Sim. Da sua idade? Não, não. A maioria é mais de 40. Ah, ufa. Senhoras e senhores, vamos para o Web Bullying com o Guilherme. Vamos lá. Quem é Pedro que apareceu aqui? Pedro é um amigo meu aí. Tá. E aí, irmão? O quê? Armário? Moleque de... Os grupos idiota aí. Armário. Vamos no grupo armário. Pronto. Saiu do armário. Caralho. Tá aí. Saiu do armário, vamos no Pedro. Que rola boa, hein? Vi pelo volume. Pelo volume na foto. Que virilhão. Que isso, mano? Que foto é essa que você viu? Vamo procurar o Pedro. Aqui, ó. Aqui, ó. Irmão, tá roubando baguete? Bagulho maneirão, mano. O que que você faz pra manter? Pedro vai comer você. Você vai perder essa virgindade hoje. Ou é com o Pedro ou com a menina aí, mano. Me explica a sua relação com essa moça que está aqui. Ela trabalhou na Empesema em 2021 e a gente tem amizade aí desde então. Você quer comer, né? Você quer? Quer? É. Relaxa, a gente quer, mas não vai, né? Aí você trouxe ela pro teatro e falou, pô, vou subir e vou ser o herói. É hoje, né? Ou nunca mais. Você que fez o quê? Você fez ele perder a virgindade? O que que é BVL? Meu amor, eu entendi TDAH um mês. O que que é BVL? Ah! Você beijou pela primeira vez há quanto tempo? Sei lá. Quando... Quando retrasado, passado, sei lá. Quando retrasado, acho. Sei lá, não lembro não. Mas, pessoal, tá do caralho, irmão. É isso mesmo. Meteu essa língua aí, tamo junto. Foi você que chegou? Você falou aqui, beija ele, ele é mongo. Como é que foi? Ele é aqui. Ela, não, aqui, caralho. Ele é lerdo. Respeita o cara. Ele é o que ele quiser ser. Tamo junto, mano, é nóis. Também adorei. Risos. Gosta de Matuê? Eu adoro. Nem imagino você escutando ele. Tu curte mais K-pop, né? Ai... Você sabe tudo. Vai rolar, mano. Sonhar, mas um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Pizzaria Inovação. Quero uma de Aki Soba. Né, inovação? Tem? Seguinte. Hoje vou transar. O que recomenda? Essa é minha gata. Tem algo sem cebola. Tô apaixonado, pizzaria. Hoje, a cobra vai fumar. O cara tá trocando ideia com a pizzaria. Tem mussarela? Ela curte. Meia mussarela. Meia lit. Meia Alice. Queria que a Alice entregasse. Delivery. A motoboy Alice. Cara, ela só tá lendo. E tá assim... Hã? Moço, se quiser, perdi. Qual o seu nome, gata louca? Vou me inovar. Sou experiente. Quero você no lugar da pizza. Bora curtir um sonho? Sou mais! Maluco! Se você comer, a dona da pizzaria Inovação, já tem o meu sonho. Caralho! Vocês combinam. Hoje não, paro. Curte uma tuê? Sou mais gostoso. Caralho! Eu tô chavecando a pizzaria Inovação, mano. Você é tão delícia quanto a pizza. Esse sou eu à vontade. Caralho! Posso te ligar? Te bloqueou, mano. Te bloqueou. Ah, é. Sonhar, mas um sonho impossível. Mano, tá bêbado? O que é isso? Já pegou o celular de volta? Peguei. A mina roubou. Aqui. Bora continuar o papo. Tá onde? Vamos pra casa do Pedro. Mó calor, né? Curte piscina? Comprei. Tem uma piscina geladinha. Gostas de piscina gelada? Ai, que piscina gostosa. Nó! Tava no estúdio, tive aula de dança. Curte piscina, curte. Mó calor. Vou comer esse cara agora. Vem cá. Foda-se. Aê, Pedrão! É hoje, filha da puta! Valeu! Tchau, tchau! Senhoras e senhores, palmas aqui pro Guilherme! E essa foi a história de mais um Donzelo Virgem da Geração Z. Será que teremos mais cabaços com um final feliz? Aguardem! Noé Bullying com Maurício Meireles. Tchau, tchau!